Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar por aqui, a resolução de mais um exercício de matemática básica falando sobre a divisão. Na videoaula de hoje nós vamos pegar aqui o número 9,8 e vamos dividi-lo pelo número 0,3. Como é que a gente faz essa divisão? Então, basicamente o 9,8, que é o primeiro valor que eu copiei aqui, é o número que eu vou copiar à esquerda do sinal da chave. E o 0,3, que é o segundo valor que eu coloquei aqui, ele vai estar dentro do sinal da chave. Eu posso fazer essa continha aqui com vírgula ou sem vírgula. Se você quiser tirar a vírgula, é só multiplicar por 10 os dois lados aqui. 9,8 vezes 10 vai dar 98, 0,3 vezes 10 vai dar 3. Professor, mas e aí, você vai fazer 98 dividido por 3 ou 9,8 dividido por 0,3? Tanto faz. Nos dois casos, a resposta vai dar na mesma, tá? Então, se você fizer por 98 ou 9,8, o resultado vai ser o mesmo, então não importa, tá? Eu, basicamente, multipliquei os dois números por 10, então, basicamente, a gente acabou compensando o que eu fiz, tanto deste lado quanto deste lado. Então, a gente pode fazer nossa continha aqui. Bom, 3 vezes quanto dá 9, por exemplo? Primeiro, vamos fazer por parte, né? 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 9 menos 9 é igual a 0. Esse número 8 cai aqui para a gente descobrir, né? 3 vezes quanto vai dar 8. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9. Bom, vou ter que fazer por 2, né? Porque por 3 eu vou passar. Então, vou colocar aqui 6. 8 menos 6 vai ser igual a 2. Ficou 2 aqui de resto. Esse 2, ele é menor do que o 3. Se eu quiser continuar a minha divisão, e eu quero continuar a minha divisão, eu tenho que adicionar um 0 aqui para que esse 2 fique maior que o 3. Para compensar a adição desse 0, eu coloco uma vírgula aqui na minha resposta. E você vai ter que fazer 3 vezes quanto que vai dar 20, ou chega mais próximo possível de 20. 3 vezes 6, que é igual a 18, né? Então, você vai colocar 6 aqui e 18 aqui embaixo. Agora, você vai fazer 20 menos 18 vai dar 2. E, novamente, vamos chegar naquela situação de que 2 é menor do que 3. Você vai adicionar mais um 0 aqui. Agora, adicionando esse segundo 0, você não vai colocar uma segunda vírgula. E, por incrível que pareça, para muitas pessoas, você também não vai adicionar um 0 aqui não, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Nada, simplesmente nada. Você vai fazer 3, novamente, multiplicado por 6, para dar 18, que é o mais próximo que você chega de 20. Resultado vai dar 2. Professor, e aí? Vai ficar infinito nisso daí? Sim. Você chegou numa dízima periódica. 32,6666 eternamente. Você pode pôr um tracinho aqui em cima para dizer isso. Para dizer que você chegou numa dízima periódica e que essa conta não vai ter fim, tá bom? Eu vou colocar aqui o nosso resultado, né? Então, nós temos aqui como resposta 32,66. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço e tchau, tchau. Um forte abraço e tchau, tchau. Um forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.